Incomparável, Incomparável, Incomparável Tu és Incomparável, Senhor, Incomparável Tu és Incomparável, Incomparável, Incomparável Tu és Incomparável, incomparável, incomparável tu és Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Quero chamar a Sara, nós vamos começar uma conversa muito importante Deus, tudo bem com você? Bem-vinda Oi, pastor querido, que alegria pra mim Deus te abençoe, Deus nos abençoe nesse tempo Deus abençoe cada pessoa que está entrando Amém Tudo que vamos conversar, siga pra glória do Senhor e pra edificação de cada um de nós Amém Que alegria pra mim estar aqui participando Eu que sempre venho aqui na sua live de segunda-feira pra adorar o Senhor E sou tão abençoada com os louvores Quanto a presença de Deus E amo o seu jeito Na simplicidade Que a gente sabe que Jesus ama Essa simplicidade de adorar Isso é tão lindo E com canções tão lindas que o Senhor te dá Então eu sou muito abençoada Tô muito feliz e muito emocionada De estar aqui agora falando com você, pastor Nós nos propusemos a conversar sobre um assunto de extrema importância Que diz respeito à consagração, à santificação Pra um número muito grande de pessoas a palavra santificação Ela é muito religiosa Ela é muito distante Ela tem uma conotação muito religiosa pra muitos Verdade É tornar-me santo Ai meu Deus, eu tenho que me santificar E nós começamos dizendo que santificação é a coisa mais simples A palavra mais simples do universo Que é Santo significa ser separado Então uma pessoa que é cada vez mais santa É uma pessoa que é cada vez mais separada E a ordem, a instrução de Deus pra todos nós é Sede santos como santo é o Senhor, vosso Deus Então o Senhor nos aconselha O Senhor nos chama O Senhor nos convoca a sermos santos A sermos separados Separados do quê? Separados deste mundo Deste sistema Para sermos cada dia mais mergulhados nele Amém Essa é uma máxima do cristianismo Da obra de Deus Separados pra Deus Amém E essa separação Ela precisa acontecer em todas as instâncias Em todos os assuntos E ela não acontece muitas vezes nas artes Sim Então as pessoas consideram o cinema como uma coisa assim Só entretenimento, tem nada a ver Não conseguem ver Não conseguem ver pelo Espírito Santo de Deus Que o cinema é o maior pregador do Império das Trevas E é o maior pregador do Ministério Profético das Trevas Assim como o teatro Assim como a novela Da mesma forma As séries As séries hoje em dia Que estão em alta Tudo Todo tipo de administração Porque tudo que foi criado pela palavra É afetado pela palavra Tudo que foi criado pela palavra É afetado pela palavra Então eu e você precisamos entender Que a música também É uma esfera Em que eu e você precisamos Eu botei o meu também Porque olha O meu quando Começa a puxar muita bateria Vai dar um desespero De cair Quero aproveitar e se apresentar a Daniela Essa é a Daniela Eu pensei que fosse a outra filha Ah Olha Olha como serve essa live Um beijo Alegria ter você Obrigada pelo carinho Obrigada por esse tempo maravilhoso Vocês são muito especiais pra mim Amém Muito São uma referência na minha vida Amém Coisa maravilhosa Então nós introduzimos assim, Sara A música é uma instância Que também demanda separação Demanda santificação Mas as pessoas não percebem Nem no cinema Nem nas artes de uma forma geral Nem no dia a dia da vida Os conceitos As tendências mundanas Humanas Mas nós temos Focar na música Como que a música Afeta Não só influencia Afeta O corpo A alma E o espírito E como que a música Que não provém de Deus Afeta a pessoa Com aquilo que não provém de Deus Uau Eu costumo dizer Pastor Que Deus Ele é muito bom Muito pai Com muitas coisas Ele é um Deus Flexível Em muitos aspectos A minha caminhada Com Deus Eu como ele me tirou Do mundão mesmo Pesado Eu tive Na pele Na vida No dia a dia A experiência De ouvir de Deus Sim e não Não e sim Em muitas áreas E o que eu aprendi Não só na palavra Porque a palavra Mostra isso com muita clareza Mas às vezes Para as pessoas É muito difícil Entender como é que se aplica Aquilo que foi escrito A dois mil e vinte anos atrás Para o dia a dia de hoje Com um estilo de vida De cultura Tão diversificado Da época Com tecnologia Que não tinha na época Então às vezes As pessoas Ficam um pouco confusas De como que elas vão Aplicar O que está ali Para o dia de hoje Então é essa Experiência pessoal Que a gente vai vivendo Onde a gente vai Entendendo Deus Inserindo o princípio No nosso dia a dia De hoje Moderno Com toda a tecnologia Com tudo que existe Nos dias atuais E o que eu aprendi Não só na palavra Mas nas experiências Desse dia a dia Da vida cristã Foi que Deus Ele é muito flexível Ele é muito tolerante Com muitas coisas Mas tem duas coisas Que eu aprendi Que Deus Não é tolerante Ele é completamente Irredutível E inflexível São as duas áreas Onde existe invocação Adoração E culto Ou seja Deus Ele não liga Para certas coisas Por exemplo O cabelo Que a pessoa pintou A comida Que a pessoa comeu Ele não liga Para certas bobagens Mas Se uma prática Da nossa vida Ela está envolvendo Adoração Culto E invocação Que são três coisas Interligadas Onde tem adoração Tem culto E tem invocação Onde tem invocação Tem culto E tem adoração Sempre estão interligados Essas áreas São inegociáveis É onde Deus É inflexível Você pode ver Em todos os evangelhos Quando relata Que Jesus foi tentado Pelo diabo No deserto O diabo Vem com uma tentação Vem com outra tentação Vem com outra tentação E Jesus Ele é super flexível Nas respostas Ele é muito tranquilo Nas respostas Ele fala É, também está escrito Tranquilo Mas a hora que o diabo Fala para ele Agora eu quero que você Prostrado me adore Eu vou te dar tudo Nessa hora Você vê que a mudança De narrativa do texto Tem um ponto de exclamação Representando um grito De Jesus Ali ele diz Retira-te Satanás Porque está escrito Somente ao Senhor Teu Deus Darás culto Então você vai ver Que Jesus Ele é muito tranquilo Para responder o diabo O diabo fala Come isso aqui Prepara um pão aqui Para você Quebra o jejum Ele fala Não, nem só de pão Viverá o homem Ele fala Vai, vê aí Se Deus te ama Se joga Se mata Lá em Mateus 4 Se mata para ver Se Deus te pega lá embaixo Se taca Aí ele fala Não, não tentará Senhor teu Deus Ele está assim Mas a hora que o diabo diz Me adore Me cultui Com uma atitude Que a atitude Ali é o que? Se curve Se prostre Aí você vai ver Jesus fica irado Ele se ira E é o primeiro mandamento Amarás o Senhor Teu Deus Sobre todas as coisas Adorarás Sobre todas as coisas Ele tem que ser o número um Aí é onde muitos crentes Se confundem Por exemplo Muitas pessoas pensam Que tudo é flexível E que a gente pode colocar Tudo farinha do mesmo saco Ah não Deus é flexível Isso é religiosidade Certas coisas são religiosidade Porque Deus ele entende Que a gente está no mundo E eu digo o seguinte Se envolver a adoração Não é flexível Por exemplo Os dois pilares Mais preciosos Que a gente tem que vigiar O número um É as artes As artes existem Antes do ser humano existir Porque todo o design A carne da natureza Criado no Entre aspas Departamento artístico do céu Existe muito antes Da gente ser formado Por exemplo Se você olhar Lá em Gênesis A criação A ordem da criação Que no sétimo dia O Senhor descansou Você vai perceber Que a última O último item Da lista da criação Foi o ser humano Deus não colocou O ser humano No meio Ou no início O ser humano Foi o seu último feito E antes do ser humano Antes do ser humano Deus criou os animais Por exemplo Os pássaros Foram criados Antes do ser humano E Deus Em Gênesis 1.3 Ele cria tudo Pelo som de sua boca A onda sonora Que saiu da boca de Deus Materializou todas as coisas E Deus colocou Dentro dos pássaros Que foram criados Antes do ser humano A prova Da teologia Do som Na Bíblia Porque Deus colocou Dentro dos pássaros Música A música Não foi criada Pelo ser humano A música Foi criada Por Deus E ele colocou Esse código Dentro dos pássaros Então nós podemos Experimentar A música Mesmo após a queda A natureza Ainda o espera E clama por ele Todos os dias Na viração do dia Que era a hora Que ele vinha Se você estiver Em um lugar Cheio de natureza Quando vai se aproximando As quatro e meia da tarde Cinco horas da tarde Vai vindo o entardecer Você pode ouvir os grilos As cigarras Os pássaros cantando Por quê? Porque toda a natureza Foi inserido Dentro da natureza Som Especialmente Os pássaros Cantam ao entardecer Na viração do dia Deus estava falando Com a humanidade Que ele que criou A música É uma criação dele Não é do homem Não é para o homem É para ele O homem pode usufruir Claro Porque vem dele Então tudo que vem dele A gente pode usufruir Mas assim como Tudo que vem dele A gente pode usufruir O que não vem dele A gente não pode E não deve usufruir E aí é onde muitos crentes Não sabem Que existe sim Uma prova teológica E bíblica Um texto Que comprova Que existe música Vinda do inferno Artes Todas as artes Elas têm uma origem E eu costumo dizer Que a música Ela é a mãe Das artes Porque foi pelo som Que Deus criou Todas as coisas Então a gente Começa a ver Dois pilares Primeiro as artes Vou voltar para ele Que eu acho que é O nosso pilar Hoje principal E o segundo pilar De adoração É a sexualidade Tudo que envolve A nossa sexualidade Observe Que em todo O antigo testamento Quando Deus Falava para Israel Que Israel Estava traindo ele Com outro Adulterando E prostituindo Ou seja A palavra adultério É sexo fora do casamento E a palavra prostituição É sexo Por dinheiro Ou por carência Fora do casamento Também Duas palavras Para sexo Deus usava Na boca do profeta Quando o povo de Israel Fazia o que? Dobrava o joelho Adorava estátuas Imagens E outros deuses Então Deus Não era o homem Que vinha Era o próprio Deus Vinha na boca do profeta E falava assim Vocês Israel Estão tendo Relação sexual Com outro Vocês são casados Comigo Israel era mulher Casada com Deus Aí Deus fala Vocês estão Adulterando Com a pedra Com a madeira Vocês estão tendo Relações íntimas Com a pedra E com a madeira Então eu falo Sem sentido Porque Tanto o pilar Da sexualidade Quanto o pilar Das artes Eles são idênticos No mundo espiritual Os dois invocam Cultuam Adoram Ou a Deus Ou ao diabo Não existe em cima do muro Não existe morno Nessa área Então o que eu tenho Falado para as pessoas Incessantemente Alguém que saiu Da música do mundo Alguém que saiu Do mundão Eu tenho dito Gente Para mim é muito fácil Porque eu cresci Na música secular E eu sei O discernimento Eu sei exatamente Como é a atmosfera Envolvente sedutora Não se brinca Com essas duas áreas Observa que a sexualidade Ela também É extremamente sedutora Um homem pode ser Muito crente Uma mulher pode ser Muito crente Muito santo Muito bem casada Muito bem casado Se não vigiar Essa área Ela é envolvente São muito parecidas E são duas áreas Que não se pode Brincar Não é flexível Deus não é flexível Com adoração E aí Que o povo de Deus Se engana Ah não É só um entretenimento Não é Porque som Luz E calor São as três formas Básicas de energia Energia Fala do plano invisível Som está dentro Das formas básicas Sim Então nós não podemos Brincar E lá em Eu até abri aqui Porque eu sempre me confundo Eu sou péssima Para guardar endereço Lá em Isaías Capítulo 14 Verso 11 Deus Mostra para Isaías A visão Do diabo Caindo no inferno E Deus entrega Um detalhe Sobre a queda Do diabo Antes dele ser diabo Ele era chamado De querubim ungido Ou querubim da guarda Dependendo da tradução E fala-se Que em Ezequiel 28 Que ele era músico Ministro E fala-se também Que quando A roupa dele Que tinha instrumentos musicais Foi preparada Foi o dia Que ele foi criado Essa roupa Com instrumentos Os primeiros instrumentos Foram preparados Ou seja Isso dá respaldo Em Ezequiel 28 De que ele Antes de ser diabo Foi o primeiro Ministro do altar Celestial Por isso ele tem Um ódio específico Sobre ministros do altar Aqui da terra Porque são pessoas Que podem adorar No lugar que antes Ele adorava Ele tem um ódio Maior Por ministros Por isso que o povo Que sobe no altar É mais atacado Do que o povo Que está sentado Na cadeira E muitas pessoas Pensam que a gente Que sobe no altar A gente está mais protegido Mais perto de Deus Não A gente está mais Na linha de frente De guerra Se a gente não for Soldado preparado Adestrado Para se desviar Para manejar Melhor a espada A gente cai Primeiro que os outros Porque a gente está Na linha de frente O tiro Vem primeiro Para a gente Então aqui Ezequiel Fala pastor Pode terminar Ezequiel Ezequiel Fala que Ezequiel Perdão Ezequiel não Eu falei Ezequiel 28 É onde mostra Que o diabo Foi o primeiro Antes dele ser diabo Ele era querubim E aqui em Isaías Capítulo 14 Verso 11 Isaías vê O diabo caindo Deixando De ser anjo E caindo E virando um demônio E ele fala Está derrubada Até o inferno A tua soberba E também O som Da tua arpa Ou seja Quando Deus Expulsou ele Deus não tirou dele O poder de fazer música Ele caiu No inferno E com ele Caiu a música dele Junto com ele A música do diabo Está com ele No inferno E diz assim Os vermes Estão debaixo de ti São a tua coberta Verso 12 Como você caiu do céu Estrela da manhã Filho da alva Alva também É estrela da manhã Então aqui O que Deus estava falando Através de Isaías Como você caiu do céu Você que se assemelha A estrela da manhã Você que é filho Da estrela da alva Você que nasceu Da estrela da alva Só duas pessoas Foram chamadas De estrela da alva Jesus e ele Porque ele se assemelhou Esse assemelhar-se É um brilho Que ele tinha Que tem a ver Com esse talento Para a música Tinha um brilho especial Porque ele foi O primeiro ministro do céu Da música Ele tinha um brilho diferente Verso 13 E aí Deus fala O que ele pensou Olha o que subiu No coração dele Tu dizias no teu coração Eu subirei ao céu Olha o altar Acima das estrelas de Deus Por que na música do mundo As pessoas chamam Astros e estrelas As celebridades e estrelas Nada é coincidência Ele queria Acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono Ele queria o altar dele Acima do altar de Deus E no monte da congregação O monte da congregação Fala de altar Por isso que é aquele texto Que fala Quem subirá ao monte santo Do Senhor É o altar Aquele que tem Mãos limpas Coração puro Que quer dizer o que? Coração na Bíblia É alma e vontades Vontades puras Purificadas E mãos limpas Ou seja Não tem mão suja de pecado E as vontades estão transformadas Ou seja É um lugar para pessoas maduras Então ele fala aqui No verso 13 No monte da congregação Me assentarei Ele queria se assentar No altar de Deus Nas extremidades do norte Verso 14 Subirei acima Das mais altas nuvens E serei igual Altíssimo Semelhante ao altíssimo Verso 15 Deus responde Contudo Na verdade Você será Lançado Arremessado Até o inferno No mais profundo Do abismo Então no verso 15 Deus está dando a resposta Para ele Você não vai fazer O que você quer Você vai ser lançado No inferno Mas aqui mostra Que no momento do verso 11 E o verso 15 É a mesma situação Entre o verso 11 E o verso 15 Mostra todo o processo Da queda Só que no verso 11 Tem a entrega Ele caiu E entrega-se um segredo Ele levou consigo A música A harpa O som dele Foi com ele Há uma fonte Na nossa dimensão Entre aspas Fonte Que vem do inferno Não é toda a música Que vem do céu Os crentes pensam Ah, toda a música Vem do céu Não Não se iluda Quem tem o Espírito Santo Tem a fonte de inspiração Das artes celestiais A música E qualquer arte Mas quem pertence ao diabo E está cheio de demônios Não vem do céu Pelo contrário Virá Coisas do inferno Que muitas vezes São bonitas aos ouvidos Porque ele sabe Aos ouvidos Porque ele sabe manusear Bem os acordes Ele sabe manipular Só que o problema É o que Eu escuto De acordes Ou de melodia Eu não discirno Com o meu espírito Eu discirno Com o meu ouvido Natural E com a minha mente Os acordes A melodia O tom Mas eu não discirno A energia Que está sendo liberada Dentro daquela onda sonora É por isso que há músicas Que você escuta E você fala Eu falo Uau Que música linda Mas logo depois Nos dá tristeza Pode liberar Dentro da nossa casa Um espírito de depressão Eu conheço Milhões de pessoas Que ao ouvirem Esse estudo Essa administração Que eu faço Há tantos anos Contam e relatam Que depois de um certo disco Um certo CD De uma certa cantora Ou de um certo cantor Começaram a ter depressão Começaram a ter desejo De trair o marido Ou de trair a mulher Há diversidades De demônios Que são liberados Em cada música Que vem do inferno E isso É uma coisa Que não é falada Porque é polêmico E porque pode ferir Algumas pessoas Só que tem um monte De gente Sendo destruída Nas igrejas Porque ninguém quer falar A música Não tem um poder Tem uma questão Que eu queria destacar O gatinho O gatinho entrou O gato entrou na live Desculpa Fala A gente fala de música A gente vê a música A gente ouve a música Como um produto Muito Muito já personalizado Música Mas na verdade Música É um conjunto De frequências Frequências Do movimento Do ar Cada nota É uma frequência Que vibra A uma determinada Velocidade Por segundo Em outras palavras Música Com seus timbres As suas notas Melodias Harmonias E ritmos Nada mais é Do que Comunicação De energia Para executar Alguma coisa Nós vemos Música Como um elemento Que a Grécia Apresentou Da arte Da beleza Da coisa De entretenimento Mas música É uma ferramenta Divina Um elemento Divino De comunicação No mundo Espiritual Ela Encapsulou O poder Do som O poder Do som Vem em frequências Que move O ar O sopro Isso movimenta Nossas membranas Instantaneamente É transformado Em sinal elétrico Que envia Comandos Para todo o corpo Comandos elétricos Por isso Você usou Uma expressão Eu já ouvi Você usar Uma expressão Que é códigos E eu gosto Dessa expressão Eu uso Essa expressão Uma linha Melódica E a sua Casa harmônica É um código É uma chave Que ativa Que instala Que produz Efeitos No vidro Na madeira No ferro Na água Mas sobretudo Em nós Nós somos Dois terços De nós É água Nós somos água A água É um dos universos Onde a vibração Dessas moléculas Flui com muito Mais velocidade Quatro vezes Mais velocidade Que no ar Então tudo Então tudo que vibra 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 o nosso Corpo Vibra a nossa Mente Em consequência Vibra as nossas Emoções Quando a música Chega Ela é nada Mais do que Um instrumento De vibrar O corpo E ao vibrar Produz Algumas coisas Esse código Que é pra nós Leigos Invisível Ou melhor Pra qualquer Pessoa invisível E pra nós Carnais Assim Na vida comum Do dia a dia Nós não vemos Essas coisas espirituais Com facilidade Mas são códigos Que abrem Segredos Ou que Prendem Vidas Afetam Como você Toma um remédio E esse remédio Entra na sua Corrente sanguínea E ele é uma Informação O remédio Nada mais é Como um alimento Uma informação Que se dissolve Na corrente sanguínea E comunica Mensagens Pra todo o corpo Eu tomei o remédio O remédio Manda uma mensagem E o meu corpo Para de sentir Aquela dor de cabeça Da mesma forma A palavra Ou Infinitamente mais A palavra O som São frequências Que afetam São frequências Com as quais O mundo foi criado E disse Deus Haja luz E ouve luz E disse Deus Haja plantas E ouve Pelo poder Da sua voz Da sua palavra A ponto de Jesus O filho Ser chamado Como ele é A palavra Uau Ele é o som Ele é a palavra Ele é O elemento De construção O diabo Pegou isso Essa ferramenta Das frequências Sonoras E deturpou Porque ele não tinha como Inventar Criar nada E ele atua Na humanidade Através Das cores Da luz Do calor Das frequências Sonoras Das frequências Timbres Dos instrumentos E ele tem Códigos Quando você estuda Cinema Você vai aprendendo Que existe Um código De melodia Harmônica Um código De harmonias Que afetam A alma De uma pessoa Então a música Do cinema Ela é Perfeitamente Feita Para produzir Determinadas emoções No ser humano Da mesma forma O maligno inspira Os seus cantores Os seus compositores Para moverem No mundo inteiro Grandes shows Dinheiro Fama E milhares E milhares De pessoas Ou então Cada um No seu radinho No seu airpod Aqui No fone Cantando E nem sabe O que está recebendo Mas está recebendo Não apenas Música No sentido Entretenimento Mas um código De comunicação Espiritual Com frequências Que mexem Com todo o corpo Toda a alma E todo o espírito E as pessoas Não entendem assim As pessoas Estão no altar De Deus Mas estão submetidas A uma mensagem O tempo todo De cinema De filmes De música De arte De carreira E não sabem Que estão debaixo De manipulações Demoníacas Sem perceber Por isso Sofrem isso Que você acabou De mencionar Às vezes Vem a depressão Às vezes é tristeza Só concluindo Com um exemplo Eu estava no casamento De uma pessoa Há muitos anos atrás E essa pessoa Lá no altar Cantou Para sua noiva Se você Quer ser Minha namorada E aí Cantou aquela Música Tão famosa Você tem que Vir no meu caminho E na hora Que ele começou A cantar Essa melodia O meu coração Minha alma Meu espírito Meu intelecto Eu Eu Me retorci Eu senti Um negócio Ruim demais Porque no meio Daquele culto Entrou uma música Que é uma música Lindíssima Que não era Para Deus Que não era Para Deus Mas não é uma música De Deus Não é uma música De servos de Deus Não é uma música Para Deus E eu falei assim Tá bom Deus Eu já entendi Que essa música mundana Não cabe em mim Mas por que? O Espírito Santo Falou comigo assim Preste atenção No que ele vai dizer Agora No altar Na consagração Ele vai dizer E você terá que vir No meu caminho E o meu caminho Será triste Para você Misericórdia O Espírito Santo Diz assim Quando é Que eu vou cantar Para você Que o seu caminho Vai ser triste Meu Deus Então Nós não sabemos Em que altar Foram produzidas As inspirações Da música mundana Não é possível Alguém dizer assim Pode cantar Música mundana Não Não pode Ah então tá bom Não pode Isso não é lógico Não é lógico Nós seguíamos Uma religião Nós seguimos A Bíblia Seguimos a Deus Com assim Regras de pode E não pode Mas É natural Que nós entendamos Quanto mais Separado Dessa vida Terrena E mais próximo De Deus Melhor pra mim Quanto mais Separado Das artes Desse mundo E mais perto Das artes De Deus Melhor pra mim Quanto mais Separado Da música Desse mundo E mais perto Da música De Deus Melhor pra mim Se eu entender isso Já resolvi tudo Eu não preciso discutir Se é certo Ou se é errado Ouvir música mundana Eu só preciso entender Eu fui feito Pra Deus Essas moléculas Essas células Esse corpo Essa alma Que está aqui dentro Sobretudo Esse espírito Que está aqui dentro Só vai vibrar Só vai ser ministrado Pelas coisas Que vêm Do altar De Deus E eu quero Cada dia Estar mais Separado Pra Deus Isso já encerra A nossa live Isso já encerra A administração É isso que tem Que ser seguido E eu e você Precisamos Me entender Que eu decido Não saber Se é certo Ou se é errado Mas me separar Pra Deus Mas vale a pena Muito legal A gente entender Que essas frequências Elas mexem conosco E que aquilo Que não foi inspirado No altar de Deus Será usado Pelo maligno Terá sido inspirado No altar do maligno Pra invocação Pra culto Pra adoração E isso gera Vínculos A ponto de Paulo dizer assim Enchei-vos Do espírito Como, senhor Paulo? Falando Entre vós Usando a voz Usando o som Você se enche do espírito Com salmos Hinos E cânticos espirituais Salmos Hinos E cânticos espirituais São ferramentas Do som Da voz Das frequências Cada uma Uma frequência Cada um tipo De frequência Que atrai Espíritos Sim Foram feitas Pra atrair O espírito Santo Mas Atrai Na detorpação Do maligno Todo outro Tipo De espírito E um propósito Principal nessa live É que quem está Nos ouvindo Quem vai nos ouvir Vá pro altar Do senhor Com temor Amém Eu quero Eu quero santificar Minha vida Eu quero Me separar Mais Eu não quero Estar sendo como Uma maionete Um boneco Assim a mercê Dessas frequências Dessas ondas Dessas cantigas Dessas canções Quem sabe Quem sabe Foram feitas As mesmas Lá no inferno Quem sabe Foram feitas Um violão Inocente Mas não te adoram Eu não tenho que discutir Onde é que isso é do diabo Eu tenho que discutir Eu tenho que crer pra mim Isso não me leva pro senhor Isso não é do meu senhor E eu quero me separar Cada vez mais pro senhor E eu quero me submeter Eu quero me submeter Na música Ao louvor A adorar o senhor Eu louvarei Aleluia Tremendo Tremendo Eu louvarei Jesus Glória a Deus É por isso que eu te admiro Obrigada Deus Que coisa linda Glória ao senhor Glória ao senhor É muito lindo isso que você falou Pastor Eu queria complementar O que você falou sobre Paulo Também foi Paulo Quem mencionou Ele disse Eu dou graças a Deus Porque eu oro mais em línguas Do que todos vocês E em Efésios 6, 18 O final da armadura O último item da armadura Está no verso 18 Porque às vezes a gente esquece Que lá em Atos capítulo 2 No dia do Pentecostes A primeira forma que o Espírito escolheu Pra chegar chegando no tabernáculo Foi O que o Espírito fez? De repente Veio do céu um som Como de um vento Não foi um vento Foi um som como de um vento impetuoso E o som encheu toda a casa Onde eles estavam assentados E aí Deus escolhe Uma outra forma Pra manifestar Ele Que é em formato de visão Deus escolheu o órgão Que a gente usa Pra fazer a modulação sonora Se Deus mostrasse Cordas vocais Ninguém ia entender Porque não tinha como ver Corda vocal naquela época Hoje a gente tem filmagem De corda vocal Então Deus escolheu a língua Que é uma parte Que está conectada Com a corda vocal E apareceu um eslindão vermelho Brilhando em cima da cabeça De cada pessoa E o povo sem noção O povo é O que será que é isso? O que será que Deus Quer falar com a gente? Deus tipo Desenhando Pro povo entender Tipo assim Comunicação que burro entende Não é só pra entender Então é pra burro Tipo Primeiro vou mandar um som Como de um vento Um som Um som de um vento impetuoso É um som Que dá aquele agudo Na janela Na porta É um som quase de música Trance De música eletrônica O diabo não criou Nenhum ritmo Todos os ritmos São criados do céu Mas o diabo sabe Ele conhece Ele era do céu Ele sabe falsificar Então aquele som Entrou Eu imagino Que era quase Uma música eletrônica Um trance Encheu toda a casa E de repente Uns lindão Vermelho Brilhoso De purpurina Vermelho e amarelo Balançando na cabeça Do povo Deus falando literalmente Ó Eu vou descer minha língua Em você Pra poder cair na tua língua As línguas começam a cair E as línguas começam a mexer Na língua do povo E o que é que O Espírito Santo faz Quando o Espírito Santo Entra pra morar dentro da gente Com a primeira coisa Que o Espírito Santo faz Primeira coisa Que ele manifesta Quando ele cai Lá em Atos Capítulo 2 Caiu Cada língua E eles começaram a Produzir som Eles começaram a produzir som Instantaneamente Porque Deus Sempre trabalha com som Há uma teologia do som Na Bíblia revelada Deus sempre Trabalha com som O Espírito Começa a mostrar som Então Paulo Ele falou Graças a Deus Que eu oro mais em línguas Do que você estuda Só que ele também Deu um toque Ele falou Mas não adianta Chegar no culto Pra pregar E ficar Re-manaias Re-kamanaias Que ninguém está te entendendo Porque quem ora Em outras línguas A si mesmo Se constrói A não ser que Haja interpretação Ou seja Ele foi muito claro No que ele explicou Ele explicou Existe uma arma Que o Espírito te dá É um poder De você produzir um som Que enquanto você está Produzindo Pode até ser um gemido Inexprimível Como diz lá em Romanos 8 26 e 27 Que você pode estar Sendo batizado Com o Espírito Santo E fazendo um gemido Tem gente que é batizado Com o Espírito Santo Nem sabe o que foi Porque acha que tem que orar Re-kamanaias Igual o irmão do lado E o Espírito batizou E fez a pessoa Fazer esse som É um gemido Aí a pessoa Não sabe que isso é línguas O que interessa Não é se é re-manaias Se é re-kataramanaias Se é choramaias Não interessa O que interessa É que enquanto o som sai Dentro dessa onda sonora Existe um código Um código Que só Deus abre E ele pode abrir Para os anjos interpretarem Só Deus abre É uma fala do Espírito em você Com o Eterno Os demônios Não conseguem decodificar Eles não conseguem entender O que Deus está falando Sobre você Prescuta as tuas profundezas Vê a sua fraqueza Vai na eternidade Procura a força É uma coisa sobrenatural Que acontece nessa hora E é uma arma sonora É uma arma sonora Que o diabo engana Tanta gente que tem igreja Que nem deixa o povo Orar em línguas Tem igreja que não aceita A oração em línguas Tem igreja que não deixa Fluir o som De tanto ódio Que o diabo tem Dessa arma Que foi a forma Que Deus nos deu Da gente fazer um som Aonde a gente não ora Mas o Espírito intercede Por nós Sobre maneira Acima da nossa maneira Com gemidos Inexprimidos E a gente perde a noção E a gente perde a noção disso A gente perde a noção De que é um som Quantas vezes você estava ministrando E de repente você Eu já vi você ministrando várias vezes E você começa Você começa a louvar Em cânticos de línguas Nem você sabe o que você está fazendo Mas o Espírito que está operando Através de você Sabe o que está fazendo Então isso é uma coisa impactante Outra coisa que você falou Que me fez lembrar De uma experiência Da minha filha Ela uma vez Pequena Ela devia ter uns Oito ou nove anos E ela teve muito Pequena experiência De visitação de Jesus Em sonhos E coisas muito lindas Aconteceram com ela E um dia ela acordou Ela falou Mamãe Jesus falou comigo Que assim como ele disse Haja Lúcio Ele também disse Haja Sara O nome dela é Rana Haja Rana Haja Sóstines Haja Daniela E aí Olha o que Deus falou Para a minha filha Com nove anos de idade Olha o que Deus A minha filha Não tinha condição De entender isso Com nove anos de idade Deus disse para ela Assim como eu te criei Com uma nota Eu te criei Com um acorde Uma região Sonora Que é por isso Que tem gente Que escuta A Cassiane cantando E chora Porque aquela frequência Aquela região Aquele estilo Foi a forma Como Deus criou Então Como o som Da taça Quando você bate Na taça Ela faz Pim Pim Você encontra A nota Que quebra A taça Se você colocar Você quebra Deus encontra A nota Que ele formou Teu coração Ele encontra A nota A frequência Que um chora Não é a frequência Tem gente que chora Ouvindo rock gospel Tem gente que chora Escutando o Juliano O som do Livros Para adorar Cantando Aquele jeito do Juliano Eu amo Eu amo Cassiane Eu amo o Juliano Eu sou super diversificada Eu sou super eclética Para a música Eu sou Filha de músicos Não tem jeito Então você vai ver O estilo da Cassiane Aquele estilo bem para fora Bem pentecostal O do Juliano Já é mais Pop Mais fechado E tem gente Que chora Na música do Juliano Mas não gosta Muito de Cassiane Tem gente que chora Na da Cassiane E não entende Música Do Livros Para adorar Tem gente Que não vai entender Talvez o seu louvor Mas vai entender O rock lá Pesado Porque cada um Foi criado Isso foi o que Deus falou Para minha filha Com oito e nove anos Então assim A verdade é que Há uma riqueza Muito grande Quando Deus me mostrou Uma diversidade infinita Infinita E quando Deus me mostrou Isso é infinito Sim E quando Deus me mostrou Essa questão Do diabo Ele era Chefe da música Antes de ser diabo Ele não era diabo Ele era querubim ungido E aí Deus fala Lá em Ezequiel 28 Se não me engano Vou procurar aqui Para falar certinho Para todo mundo ler Deus fala Que no dia que ele foi criado A roupa com os instrumentos Foi preparada Ou seja Ele se corrompeu Lá no capítulo 28 Ezequiel fala Que ele se corrompeu Que saiu dele o fogo O fogo consumiu ele inteiro Só que sobrou cinza Sobre a terra Porque ele não tinha nada de bom Quando o fogo passa Ele vai provar Para ver se é ouro Ou se é palha seca Então o fogo passou E queimou E ele virou uma cinza Porque ele não tinha nada de bom mais E no final Lá do Acho que é O verso 19 Fala O fim dele Que ele nunca mais vai existir E Deus vai aniquilar ele Para sempre Mas enquanto não chega o dia E a hora De aniquilar ele para sempre Deus não tirou dele A capacidade de seduzir Com as artes Deus não tirou Deus deixou Deus Isso é o mais difícil Da gente entender Pastor Porque não ensina Em curso teológico Deus jogou o diabo No inferno E Deus deixou O diabo levar Inspiração para a música Dele Do inferno Você sabe por quê? Porque Deus sabia Que se o diabo Caísse no inferno E não tivesse arte Nenhuma com ele Ficasse só com Deus As artes Era mole Todo mundo se converter Até quem não ama Deus Até quem é um hipócrita Até quem é falso Porque a música E as artes Dão muito prazer Causa muita sensação De prazer Olha O Ricardo Robortella Ele prega uma grande pregação Que pra mim É uma das pregações Mais importantes Da nossa geração Que é Os adoradores Da adoração Crentes que vão pra igreja Não pra adorar Jesus Mas pelo prazer Que sente com louvor Crente Que vai lá Pra ouvir A pastora Ana Paula Vai lá dar um ministro Com aquela voz linda Crente Não Ímpio Que quer ouvir A Ana Paula Eu conheço A senhor de ímpio Que tem disco Do diante do trono Porque é maravilhoso Excelente Adoradores da adoração Não é de Jesus Adoradores do prazer Que sentem Quando escutam louvor É aí que está o problema As pessoas acham Isso não ensina Pastor Isso me foi revelado Foi muito difícil pra mim Eu nasci na música do mundo Eu era uma criança Quando eu compus Minha primeira música do mundo Como é que eu ia acreditar Que o diabo Estava me inspirando Era muito difícil Foi preciso Eu ter uma experiência Violenta Eu ver o mundo espiritual Eu ver demônios Eu ver Deus Eu ver Não é ver Deus Não é ver da forma Como ele pôde me mostrar No mundo espiritual Com meus olhos espirituais Entender no meu espírito Foi muito difícil Mas quando eu entendi Na palavra Em Ezequiel 28 Vou achar aqui pra vocês Quando Deus fala Com Ezequiel Verso 12 Ezequiel capítulo 28 Aqui foi a hora Que Deus abriu pra mim Filho do homem Levanta uma lamentação Contra o rei de tiro Que é a figura do diabo A gente vai ver na descrição Ao longo da descrição E diga pra ele Agora já não é mais O Ezequiel falando É o próprio Deus Falando pro diabo Eu sou Deus Exatamente Assim diz o Senhor Tu eras o selo da perfeição Verso 12 Tu eras o selo da perfeição Olha quem ele era Tu eras cheio de sabedoria E perfeito em formosura Verso 13 Estavas no Éden O jardim de Deus Deus tá falando Quem ele era Antes dele ser o mal Ele tinha um posto especial Cobria-se de toda Pedra preciosa Agora ele vai te escrever Pastor Todas as pedras Do peitoral sacerdotal Ele tinha Ele foi a primeira roupa sacerdotal Do céu Foi a dele A roupa O tabernáculo Era um retrato do céu Na terra Pra um povo entender Como é que o céu funciona Por isso que o véu da terra Rasgou É similar Com o véu do céu O tabernáculo Era uma foto Entre aspas Do céu na terra Pro povo Que não tinha o Espírito Santo Entender A roupa do tabernáculo Está descrita Sutilmente aqui nele De pedras Te cobrias Aí ele descreve Todas as pedras preciosas E aí no final Do verso 13 Ele fala assim Em ti Em algumas traduções Outras ele resume Se faziam os teus tambores Os teus pífaros No dia em que você foi criado Foram eles preparados O final do verso 13 Mostra A base teológica No dia que ele foi criado A primeira roupa sacerdotal Foi preparada Os primeiros instrumentos Ele era Um anjo especial Ele tinha uma capacidade especial É por isso Que Elvis Presley Morreu do jeito que morreu desviado Whitney Houston Morreu do jeito que morreu desviada Tantas histórias De crentes aí Que estão na música do mundo O diabo Ele não quer Aqueles que não tem talento Ele não quer Os ruins Ele quer os top Ele quer Porque ele sabe Ele era de lá Entendeu? E quando Deus lançou ele Deus não tirou dele Porque Deus sabia Se só existisse louvor Um bando de gente interesseira Ia fazer o que? Lembra dos fariseus Lembra dos mestres da lei Quando prenderam Jesus Eles falaram Diga-nos eu Eu vos conjuro Diga-nos se você é O filho de Deus ou não Por quê? Por interesse Não por amor Diga-nos porque a gente quer É entrar no céu A gente não é bobo E Deus não quer Ninguém no céu com ele Por interesse Deus não quer Casar com uma noiva Que é pelo dinheiro A noiva está com ele Porque eu vou viver Uma vida boa Deus quer uma noiva Que o ame Deus quer uma noiva Como Esther Quando entrou na presença Do açoeiro Temendo E falando Eu posso morrer Mas eu vou arriscar A minha vida Para estar com ele Mais uma vez É isso que Deus espera Né? Eu gosto muito De fazer Isso aqui Nós começamos falando De santificação A importância De nós nos separarmos Deste mundo Para estarmos cada vez Mais próximos De Deus Aí falamos também De que As artes A música São elementos A luz O som Elementos espirituais Mais do que O entretenimento São frequências Elementos espirituais São energia pura Com as quais Deus criou o mundo E tudo que foi criado Pela palavra É afetado Por palavra Seja a palavra maldita Que uma pessoa diz Seja a palavra De Deus Escrita Seja a palavra Profética De um servo De uma mãe De um pai A palavra de amor De alguém Afeta O som Afeta Então é imprescindível Que eu e você Entendamos Não é Certo ou errado Você concorda Ou não concorda Você acha que deve Ou não Não, não é uma questão É uma questão Da mudança da mente Como Paulo diz Em Romanos 12 Para entender Se Essas músicas Afetam A mim Eu quero Me separar Delas E me aproximar Cada vez mais Daquela música Que vem do céu Que me abençoa Me toca E nós estamos Vendo que O maligno Que dominava A música Dominava Essa arte De usar As frequências Para construir Para embelezar Para harmonizar Passou a usá-la Para destruir E essa música Mundana Que não é Música mundana No sentido De categoria É música mundana No sentido De propósito O propósito Dessa música É mexer Com a alma Deprimir Ou levar Ao sexo Ou levar As insinuações Ou levar Ao entretenimento Que distancia De Deus Essa música Essa música Precisa estar Cada vez mais Longe De mim Cada vez mais Longe De você E eu e você Precisamos entrar Cada vez mais Na presença dele E nos enchermos Do Espírito Falando entre nós Com salmos Hinos E cânticos Espirituais Amém Pastor Só fazendo Um comentário E eu quero ouvir Esse detalhe Preciosíssimo Uma coisa Muito séria É que Por exemplo Pessoas como você Pastor Você é muito Ungido Você é muito Cheio O seu alicerce É muito notório Para mim Eu percebo O seu alicerce É a sua convicção Na palavra Mas pessoas como eu Que vieram De uma estrutura Mundana Enraizada Desde uma infância Elas não se saciam Pastor Simplesmente Com A Bíblia diz Elas precisam Que a gente mostre Aonde a Bíblia diz A lógica Do porquê Das coisas São pessoas Que não é suficiente Como é para você Hoje Para mim É suficiente Entendeu É óbvio Que cada um Vai fazer o que quiser E é óbvio Que se o Espírito Não convence a pessoa A pessoa Não vai parar De ouvir Mas o que eu Sempre digo Para as pessoas É Não deixe de fazer Porque eu te disse Busque a Deus Porque eu conheço O Espírito Santo Se você falar com ele Ele vai te responder Como ele me respondeu Porque as pessoas Perguntam O que é música Do mundo Sara É o que toca No mundo Não Há grandes músicas De Deus Que tocaram no mundo Por exemplo Happy Day Foi uma música Que fez o maior sucesso No mundo Foi tema de um filme Mudança de Hábito Com a Upi Goldberg Foi sucesso No mundo inteiro Tocava nas rádios Seculares Happy Day O Happy Day Tocava Então Deus Deus pode pegar Uma música dele Jogar no mundo Se ele quiser Porque ele é Deus A questão Não é o que toca No mundo Ou não A questão É a fonte Quem recebeu Tem o Espírito Santo Ou tem demônio Entendeu? Nós vamos A qualquer momento O tempo vai encerrar A live vai cair Já estão sabendo Que o tempo vai acabar Nós vamos entrar Agora no perfil Da Sara E lá no perfil Da Sara A gente termina A gente vai orar Por isso A gente vai orar Por as pessoas Que estão debaixo Da influência De músicas De memórias De lembranças De fatos De amores De relacionamentos De sentimentos Que a música Vai trazendo isso tudo De novo E vai prendendo Ao pé das trevas Nós vamos orar Para que essas pessoas Sejam libertas Ministros de louvor Na vida da igreja Não só no Brasil Ao redor do mundo Aonde puderem nos ouvir Libertos Da influência maligna Do secularismo Do mundanismo E debaixo De influência absoluta Do Espírito Santo Pela música Amém Aleluia Eu creio É porque tudo Vem de ti E das tuas Próprias mãos Te devolvemos Mas tudo Vem dele Então ele se agrada Quando a gente Sente prazer Naquilo que veio O problema É quando a gente Sente prazer Numa coisa Que não veio dele E essa é a luta Das pessoas As pessoas pensam Não Elas menosprezam O diabo Que a gente A gente não tem Que superestimar O diabo Mas a gente Não pode Menosprezar O nosso inimigo O que acontece A gente estava Falando lá Sobre vários assuntos Um dos assuntos Que o pastor Levantou lá Foi sobre o que Que não é que a gente Tem que te dizer Que sim Que não Você pode Você não pode Igual criança Você precisa Falar com Deus Você não pode Ser um crente Infantil Que o pastor Que a pastora Precisa te dizer Isso pode Isso não pode Igual um bobo Uma boba Entendeu? A criança Que precisa O tempo inteiro De alguém Ficar te botando o limite Você tem que ter Um relacionamento Com Deus Que te faça discernir Ouvir a voz de Deus E ser guiado Pelo Espírito Entendeu? Por quê? Porque ser humano erra Imagina Você vai ser guiado Pelo ser humano Seja guiado por Deus Então gente Maturidade É o que a gente Estava falando lá Na live Na primeira parte Não é pastor A gente estava falando Sobre isso Não é pra ficar A gente tendo que ficar Isso pode Isso não pode Um bando de crentinho Criança Independente De palavra de pastor Ou então Sara Eu acho Ou então Às vezes é o oposto Ah eu acho Ah eu não concordo Ah eu não concordo Não É o que a palavra do senhor Busca do Espírito Santo Senhor Meu corpo é Templo do teu Espírito Santo Se tem alguma coisa Que é vibrar Não estou falando Misticamente Estou falando fisicamente Alguma coisa que vai vibrar A minha vida Ciência né pastor É ciência Vem do céu Amém Amém E as pessoas Pastor As pessoas acham Que é místico Que a gente está inventando Mas é científico É científico já E a gente não tem ideia Do que acontece Eu quero contar Antes da gente já encerrar Eu quero contar Um testemunho aqui Que eu não vou falar O nome dos cantores Envolvidos na história Para não expor Porque a gente não quer aqui Ferir ninguém A gente só quer ajudar As pessoas a entenderem Que a música Ela tem poder A música Que é uma pessoa Cheia do Espírito Santo Ela tem a conexão Com a fonte eterna De Deus Então ela vai receber Inspiração do Espírito Mas quem não tem E tem demônio A inspiração Não vem do Espírito Santo Basta a gente ver Quantas artes Demonicas Tem coisa Que você vai assistir Libera demônio E você sente opressão Na hora Por quê? Porque aquilo Não veio do céu Aquilo vem carregado Com o Espírito maligno Agora a boa notícia É que quando Deus Quebrar tudo Quando Ele fizer A formatação Da nossa dimensão Novos céus E nova terra A boa notícia A física fala Que todas as ondas sonoras São eternas Infinitas Na nossa dimensão Porém Deus vai destruir A harpa enganadora Vai silenciar E vai restartar Ele vai zerar tudo E vai começar Uma nova dimensão Novo céu E nova terra Onde não vai existir Música Fora da vontade De Deus Não vai existir Outro espírito Para inspirar Não vai existir Mais música Que não seja Adoração E é isso que as pessoas Têm dificuldade de entender Se você quer viver aqui Já em conexão Com Deus Você já precisa Viver essa realidade Antecipar o céu Antecipar o céu Antecipar o céu Eu tenho um testemunho Para contar Uma vez Eu fui numa igreja Em Salvador Ministrar Tinha naquela igreja Mil e quinhentas pessoas Mais ou menos Ela era bem comprida Tinha um corredor Muito comprido Eu ministrei Sobre libertação musical Que é essa área Que eu já ministro Há quase 20 anos E era uma ministração Que não podia filmar Você não vai encontrar No Youtube Por quê? Porque eu queria falar nomes Para poder Que as pessoas fossem libertas Não adiantava eu Apenas ler a Bíblia Muitas pessoas Só caia a ficha Do que eu estava falando Na hora que eu começava A falar o nome dos artistas Os artistas Que estavam lá Na prateleira de CD Os artistas Que estavam lá No MP3 Estavam no carro Tinha gente Que estava Um tampão Eu falava Nem relava na pessoa Pastor Nem rela A pessoa tem uma crosta Já De imundanismo Que deixa a pessoa Sem nenhuma sensibilidade Nenhuma discernimento Agora Vinha um martelo De Jeová Assim para quebrar Aquela crosta A hora que eu tocava No nome Dos espíritos Liberados pelo artista Tal que a pessoa escutava Então no final Era super difícil de fazer Porque a gente tinha que ter Uma supervisão Violenta de câmeras Porque podia ser processada Então no final Eu começava a falar Uma lista dos artistas E dos demônios Se você ouvir Tal artista É tal demônio Se você ouvir Tal artista Você vai receber O tal espírito Do vício De maconha Deixa eu te interromper O que você está falando Não é uma cisma Religiosa Não Não Você está dizendo A pessoa fulana De tal Ela tem publicamente Uma consagração A tais e tais espíritos Então não é uma cisma Religiosa Sim Sim Dizendo É porque você vai pegar O demônio Se você ouve Não É real Pessoas Que você conhece E que tem consagração Por uma vida inteira A determinados espíritos Em determinados centros Em determinados lugares E essas pessoas São movidas Inspiradas E o canto Dessas pessoas Encanta É de onde vem a palavra Encantamento Que do canto Vem um brilho Essas pessoas Manifestam Esses espíritos Malignos Que cumprem o propósito Na vida de quem ouve Recentemente Aquela cantora famosa Lady Gaga Declarou Que tinha um espírito Que dava a ela As músicas dela Não precisa ir muito longe Mas Alguns Pastores Alguns Têm pactos Sem consciência Não tem a Alguns pastores Não tem a maldade Do pacto Eles não tem a noção São ignorantes O diabo usa Igual boneca Entendeu? Pra eles é uma oferenda Pra você conseguir sucesso Alguns são declarados Outros são inconscientes Mas olha onde eu vou chegar Olha onde eu vou chegar Isso aconteceu Isso foi real No final da administração Não podia filmar Por isso ninguém vai achar isso Na internet Porque era muito perigoso Eu começava a ler O nome de Certos Artistas E começava a falar Se você obitar o artista Você vai liberar Um espírito de morte Na sua vida Se você obitar o artista Vai liberar um espírito De vício Em maconha Se você obitar o artista Vai liberar o espírito De sensualidade Você vai querer Ficar sensual Se você obitar Vai liberar um demônio Que vai te dar vontade De trair o seu marido Sua mulher E outro de bebida O outro de vício Disso Daquilo Eu ia falando O nome dos demônios De acordo com cada música Cada artista E de repente Eu falei o nome De uma artista De uma cantora Que é assumidamente Lésbica Uma cantora Fez muito sucesso Aí Não vou falar o nome Eu falei No meio de todos Falei Se você começa a ouvir Essa cantora Esse espírito vem Todos os demônios Atuam No sistema nervoso central Eles entram aqui Para mexer Aonde? Qual o sonho do diabo? O sonho do diabo É mexer Nas nossas vontades Porque ele não tem o poder Sem a permissão Sem uma brecha Ele não pode fazer Você ter uma vontade errada Então ele espera você abrir Para ele entrar Por isso que uma música É uma entrada De uma vontade Dentro do seu sistema nervoso central E ele se instala Como uma aranha E ele agarra ali Tuf No sistema nervoso central E ele começa A guiar a sua vontade Para o lugar errado Eu conheço pessoas Que foram de religiões africanas Que contam que Numa incorporação Pessoas que nunca gostaram De cigarro Sem ter vontade De fumar Porque espíritos Têm o poder De entrar E pegar E fazer a vontade Da pessoa mudar Então a música É uma dessas formas Que Satanás trabalha Ele libera numa música Um espírito Para colar E mexer na vontade A pessoa começa a querer O que não é Para a pessoa querer De repente Eu terminei de falar a lista E eu disse Agora Eu vou orar por vocês Se você sentir mal estar Venha na frente Que nós vamos fazer a renúncia Porque a renúncia De toda adoração contrária Tinha 1500 pessoas Foram 200 pessoas Na frente Chorando horrores Antes de 200 pessoas virem Eu não fiz o apelo Eu só falei Se você sentir mal Vem Eu vou chamar daqui a pouco Não precisa vir Enquanto eu me chamar Mas se você sentir mal Vem Quando eu comecei a orar A gente escutou um berro Lá bem A música alta Lá no fundo da igreja Aquele grito de demônio Uma mulher caiu Tombou no corredor Lá no fundo Essa mulher veio rolando Parecia uma panqueca rolando Até o altar Você viu que ela foi trazida Não tinha lógica Descabelada Rolando no chão Se sujando inteira Chegou na frente Ela rolava Uma coisa que parecia Que tinha alguém rolando Ela com a mão Os diáconos E as diaconisas Aquela cena Parecia cena de filme Todo mundo correndo Atrás da mulher Eu peguei o microfone Enquanto eu orava Aquele tumulto Eu falei Parem de andar atrás dela Voltem para os seus lugares E fechem os olhos Continuem orando Intercedendo Porque é para todo mundo receber Não é para ninguém Trabalhar agora Quem vai trabalhar é o Espírito Santo E eu tirei o microfone Assim ó Tirei o microfone Isso aqui é para as pessoas Entenderem que o poder de Deus Não precisa nem gritar É a autoridade do poder Da santificação de Deus Em nós Porque a santidade É o que repele demônio Não é cantar bem Não é tocar bem Diabo não tem medo de talento Ele era o chefe Da orquestra do céu Ele tem medo nenhum de talento Sabe o que ele tem medo? Da santidade Porque ele é o caráter de Cristo Gravado na gente Aí ele não aguenta Então eu tirei o microfone assim Tirei o microfone assim Ó pastor Ó Não sou melhor do que ninguém Saí do ralo Mas ele me remiu Me lavou Me transformou E eu obedeço Eu abro mão Para ter isso Eu não vivo Não vivo brincando Não vivo com vida dupla Vivo a realidade A minha vida É uma vida de consagração Dói Mas é maravilhoso Porque ó Tirar o microfone Sem ninguém ouvir E eu falei assim Fora do microfone Para o demônio O demônio ouviu Você vai soltar ela agora Em nome de Jesus Do chefe até o menor Sai A mulher Saiu o demônio Sem gritar Sem precisar falar no microfone O demônio saiu A mulher ficou no chão Sentada chorando Parou de rolar E ficou Chorando De repente Essa mulher levantou Porque eu comecei a chamar Pode vir vindo Quem quer renunciar A música do mundo Pode vir vindo Essa mulher levanta Encosta no altar O altar era alto Então ela ficava assim Mais ou menos A cabeça e o ombro dela Se encostava no altar Mais ou menos Por aqui Na altura do Do seio Embaixo do seio dela Se encostava no altar De repente De repente Veio um homem Pelo canto Esquerdo Da igreja Lá do fundo Ela veio pelo meio Lembra disso Esse homem veio pelo canto esquerdo Ele estava com uma camiseta Dessas de malha A camiseta estava justa Assim nele E dava para ver Que ele chorava Ele soluçava tanto Tanto A boca aberta Aquele choro doído De homem Choro de homem Acho que é pior Que choro de mulher Era um choro doído E ele chorava tanto Que a barriguinha dele Era meio gordinha A blusa subiu um pouquinho Ficou aquela barriguinha Assim de fora Aquele homem chorava Pastor Aquela meleca descia assim Ele veio Ele veio berrando Esse homem veio berrando Eu pensei Uau né Deus está operando Poderosamente Eu não tinha ideia Do que Deus estava fazendo Esse homem veio Na direção dessa mulher Esse homem abraçou Essa mulher Quando ele abraçou Essa mulher Essa mulher assustou E eu estou de olho nela Aqui Ela foi a primeira pessoa A encostar no altar Eu estou de olho nela E eu orando Quando eu olho pra ela Que ele abraça ela Ela faz assim Abriu o olho Pra quem está me abraçando E ela resolve olhar Pra ver quem é Quando ela vê quem é E a curiosidade Que eu fiquei Ela se atraca No pescoço Eles se agarram Um com o outro No pescoço do outro Esses dois choravam tanto E chorando E se acabando E berrando E chorando Aquele choro E eu com a curiosidade Meu Deus O que Deus está fazendo O que o Senhor está fazendo Naquele casal O que é isso E veio gente Foi vindo gente Foi umas 200 pessoas Terminamos de orar Esse casal saiu Abraçado Se acarinhando Chorando Fazendo carinho Dando beijo no outro Foi embora Veio um cara E falou Você não sabe Quem é essa mulher Eu falei Quem é Ele falou Essa mulher que veio aqui É minha irmã E eu vou te dizer O que você falou Pra ela hoje Eu falei O que eu falei Ele falou Aquela cantora lá Que você falou Que libera um espírito Assim se ouvia tal A música De um espírito assim De lesbianismo Falei Sei Ele falou Há um ano Ela comprou dois CDs Dessa cantora O mesmo CD Porque ela amou Ela botou no carro E na casa dela Há um ano Ela entra pro trabalho Dentro do carro Ela escuta até o trabalho O CD Vai ouvindo as músicas E quando ela chega em casa Ela dá play Nesse disco Há um ano Ela não para de escutar Esse disco Tem 15 dias Tinha 15 dias Tinha duas semanas Que ela tinha abandonado O marido Pra morar com uma mulher Aquele homem Era o marido E os dois foram Me assistindo o culto Ela estava sentada Numa ponta Sem saber que ele estava lá Ele estava sentado Em outra ponta da igreja Sem saber que ela estava lá A igreja cheia Eles não se viram Quando ele viu A mulher dele Que o abandonou Pra viver com outra mulher Indo na frente E sendo liberta Ele tomou coragem Por isso Aquele choro doía Doía Porque era o choro Dele se humilhando Dele pegando a masculinidade Dele jogando no ralo E dizendo Deus não me interessa O que vão pensar de mim Eu vou lá Porque a minha mulher Foi uma das coisas Mais lindas Que eu já vi Na minha vida Aquela mulher Saiu abraçada Com o marido E liberta As pessoas pensam Que é brincadeira As pessoas não Têm ideia Do que acontece Quando uma música Entra dentro da gente O que tem tocado Aí dentro Deste templo Nós somos um templo Nós não podemos Deixar Adoração contrária Dentro da gente É por isso Que numa relação sexual O homem Entra dentro Da mulher É por isso Que a ciência Está provando Que a mulher No útero Absorve o DNA Do homem Com que ela tem Relação sexual Independente Do sentimento É por isso Que dentro Da noiva Só pode ter O DNA Do noivo Não pode ter DNA estranho Não pode ter Adoração contrária Deus não é Flexível com a adoração E isso é o mais Difícil de explicar Porque por muito Tempo Por séculos Acredito A igreja Vem sendo ministrada Pelo próprio mal Para dizer Não Isso é besteira Uma música bonita E ninguém Pensa na fonte Quem recebeu Não importa quem canta Importa quem recebeu Se uma pessoa Endemoniada Começar a cantar Vem espírito Faz morada Se essa pessoa Começar a cantar Sua música Sem mexer no código O código é a melodia A melodia Ela é única No universo Ninguém nunca mais Pode chegar e falar Ah Deus me deu uma música Canta Jesus é o Senhor Ele é maravilhoso Muda a letra A pessoa vai ter Que te pedir autorização Porque Deus mandou Esse código Dessa melodia Para você Foi você Que recebeu a honra De assinar Como sua Música Ninguém mais Pode pegar Essa melodia E trocar a letra E gravar Tem que pedir Atualização Para você É uma sequência Melódica Única Como uma senha No universo Quando ela é tocada Ela libera algo Se uma pessoa Cheia de demônios Começar a ouvir Ou cantar Não tem como Essa pessoa Começa a ser ministrada E os demônios Começam a sair Ou a pessoa Para de ouvir Ou a pessoa É liberta Aleluia Aleluia Vem Espírito Faça morada Aleluia Permanente Em meu ser É isso Vem Espírito Sou teu templo Preparado Para o louvor Senhor Fica Fica meu Senhor Fica Vem Fica meu Senhor Vem Fazer ... Bênis Fica Fica Vem Senhor Fica Vem Fica Dica Clover Fica icher Aleluia, Jesus, obrigada Senhor, aleluia, oh glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu tenho uma ministração no Youtube, no meu canal no Youtube, que se chama O Som do Éden. Nessa ministração eu mostro como a Bíblia revela que no Éden o som e o vento, porque o som nada mais é do que o resultado do movimento das partículas de ar e não acontece fora, o som só acontece dentro. Uau! Como Deus vinha na viração do dia e havia um sopro e o som da voz de Deus passeava pelo jardim. Aleluia! O primeiro instrumento que Deus permite o homem criar é a flauta. Verdade! E a flauta é um instrumento absolutamente primitivo, é o primeiro instrumento que produz um som a partir do movimento do vento. Uau! O órgão que é considerado o instrumento mais sagrado nas catedrais nada mais é do que um conjunto de flautas e um equipamento que sopra essas flautas. Mas isso é só uma cópia daquilo que Deus fez. A minha garganta, a sua garganta é uma flauta para soprar o som de Deus, para você cantar os sons de Deus, para você anunciar a glória de Deus. Aleluia! E você só pode fazer isso se você recebe dele. E eu quero ministrar sobre quem está nos ouvindo, que seja liberta em nome de Jesus, do conceito desse mundo, do conceito de nada a ver, de que tudo pode. Não! Não é uma religião de pode e não pode, mas é uma religião de gente que entendeu. Eu fui criado por Deus. A palavra, o verbo vivo que me criou só vai vibrar na mesma frequência do som que vem do Espírito. E eu peço para a minha vida e nós juntos ministramos libertação sobre eles que nos assistem, e nos ouvem, hoje ou em qualquer outro dia da vida. E que você seja liberto dos Espíritos que oprimem, de angústia, de sexo, de traição, de qualquer tipo de homossexualidade, de qualquer tipo de deturpações da alma, do caráter, não importa da mente, seja liberto de tudo aquilo que a música te oprimiu, que o cinema, que as artes te prenderam e seja liberto para Deus. Que o som de Deus vibre dentro de você, que a voz de Deus vibre dentro de você e que a partir de agora saia da sua garganta, da sua voz, como do Espírito, o som, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, o som do Espírito que glorifica a Deus e que proclama a obra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus. Nós oramos. Obrigada, Deus! Aleluia! A Bíblia traz a história de Davi, Sarah. E a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pecador como eu e você, miserável pecador. Mas ele ia para diante de Deus, não havia ensino sobre isso, nunca ninguém tinha ensinado sobre isso. O ensino que havia era o de Moisés, em que você ia lá, levava um animal, sacrificava e pronto, seus pecados estão perdoados. Mas ele vai para diante de Deus e canta para Deus. E diz para o nosso Senhor, nada me faltará. Ele vai e canta para Deus. Eu não vou trazer só um bezerro, eu vou confessar os meus pecados e o Senhor vai me liberar. Então, Deus diz, esse homem é segundo o meu coração, porque ele usa a sua voz e ele solta os louvores. E aí também, pastor, é na história de Davi que você e eu temos a maior prova de que o louvor liberta. Porque Davi ministrava, não era com canto, era só instrumental. É a prova de que não é a letra o que mais ministra. A melodia, ela tem uma sequência melódica única. Ele ministrava a harpa e o demônio saía de Saúl. Saúl estava endemoniado. Não fala que ele cantou, fala que ele ministrava um instrumental. E o instrumental que era celestial expulsava o demônio de Saúl. Código de Deus naquelas melodias da árvore. Aleluia! Oh, rei da vida! Oh, glória! Quero te enrolar. Minha alma canta. Santa, em adoração, em adoração, em adoração, em louvor. Obrigado, Jesus. Magistade Santa, meu prazer é te louvar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Meu prazer é esse. Oh, glória a Deus! Obrigada, Jesus. Em adoração, oh, meu Pai, obrigado. Eu me reto a te, eu me confio. Mais maravilhoso, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Mais maravilhoso, Senhor. És manancial. Forte e desonável. Transpira o coração. Minha alma canta, Senhor, em adoração, em adoração, em louvor. Minha alma canta, Senhor, em adoração, 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 em adora Maravilhoso, Deus! Aleluia! Te amo, ó Senhor! Como és maravilhoso, Jesus! Obrigada, Deus! Muito obrigada, Senhor! Que coisa maravilhosa é servir a Deus, né? Que coisa maravilhosa é pertencer a Ele! Meu Deus, como é maravilhoso! Nós declaramos juntos que não legalizamos, não autorizamos ninguém a dar continuidade a esse assunto na esfera do concordo ou não concordo. Amém! Nós declaramos que todos que ouvirem essa palavra serão levados pelo Espírito Santo para uma experiência pessoal. Amém! Não intelectual, nem de duelos, de ideologias ou do que acha ou de teologias, mas ir para diante do Senhor e dizer Senhor Jesus, eu sou Teu! Senhor Jesus, eu quero ser Teu! E eu quero que o Teu Espírito Santo me abra os tesouros do céu! E faça com que eu entenda o reino de Cristo! E entre por esse caminho de santidade, de separação, de ser totalmente tomado pelo Espírito Santo e até o meu corpo vibre, libertação, cura, transformação, mas também minha alma seja curada, seja renovada e, acima de tudo, meu Espírito receba o Espírito Santo de Deus, falando entre nós com salmos, hinos e cultos espirituais. Ministramos e abençoamos, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Que coisa maravilhosa, pastor! Eu não tenho palavras para agradecer, pastor, por esse tempo que eu tive com você. É um momento, assim, para mim, inesquecível, um marco hoje na minha vida, esse tempo que a gente está tendo. Você, como eu falei lá na primeira parte da nossa live, lá no seu Insta, você é uma referência na minha vida como adorador, como homem de Deus, na sua família é uma referência. E eu olho para você, e para a sua mulher, e para a sua casa, e me dá força para continuar. Eu sei que você é um homem consagrado a Deus e a minha alegria é saber que tem pessoas como você que continuam firmes, sem negociar, sem abrir mão, sabe? É lindo ver você falando, como você falou ali na primeira parte, que você não precisa de muita explicação. Você simplesmente tem o discernimento do Espírito, do que que agrada, do que que não agrada a Deus. Isso é muito tremendo para mim, isso me fortalece muito, muito. Mas, sabe, eu tenho visto, nós estamos num tempo, numa época, e vendo uma geração surgir, que o óbvio precisa ser explicado. Entendeu? O óbvio. A gente vai ter que, nesse processo que a gente se aproxima do fim, muitos sinais estão chegando, e a gente vai ter que explicar para muitas pessoas o óbvio. Aquilo que para a gente é óbvio que não pode, é óbvio que está errado, é óbvio que uma adoração que não exalta o rei vai ser algo maligno, vai ser algo que o inimigo vai tentar usar para destruir a nossa comunhão com Deus. Mas a gente precisa prosseguir, e ir explicando para essas pessoas, olha, não faça, não adore, inconscientemente que seja, não permita que músicas que não exaltam a Deus entrem dentro de você, toquem dentro de você, aconteçam dentro da tua casa, não permita. Sabe, tem muitos testemunhos que não dá tempo de contar, e que um dia, quem sabe, mas são muitas e muitas histórias de mais de dez anos de ministério que eu preguei sobre libertação musical, e cada história é mais incrível uma do que a outra. Mas todas as histórias, a gente tem a mesma coisa em comum. Quem deixou de ouvir a música que não é inspirada pelo céu, e quem passou só a ouvir a música inspirada pelo céu, mudou de vida, e não caiu mais. Não quer dizer que seja só essa área, mas quer dizer que essa é uma área tão séria que pode abrir portas para outras vontades e outras áreas serem despertadas. Por isso, ela é a área que o diabo mais trabalha com o nada a ver, por isso que ela é a área que a gente tem mais resistência dentro da igreja, com o povo de Deus, e especialmente com o povo do altar. Não é à toa. O diabo, ele não brinca de ser diabo. O mundo espiritual não brinca. Então, nós precisamos continuar falando sobre isso. Eu estou muito honrada da tua palavra, de você ter testificado isso, que é uma coisa que eu já tenho ministrado. Eu não tenho nem a metade da sua história de caminhada com Jesus, nem a metade do que... Para mim, você é um pastor, para mim, na minha vida, eu não tenho essa patente espiritual que você tem, então eu me coloco debaixo. Para mim, foi muita bênção saber que você também testifica desse mesmo entendimento. Nós não fomos criados para adorar qualquer outra coisa, qualquer outra música. Precisamos consagrar a nossa vida. Isso não tem preço para mim. Eu ganhei meu dia, meu mês, minha semana, meu ano. 2020 já valeu para mim, pastor. Eu quero testemunhar que eu fui edificado. A palavra que o Senhor nos chama para santificação me impactou mais uma vez através da sua vida um espírito de proclamação ao corpo de Cristo, de um chamado, de um convite à santidade. Mexeu comigo e Deus deu a você, como falamos, sua filha recebeu do Senhor. Cada pessoa tem timbres específicos. A voz, o timbre de voz de cada pessoa é único e cada pessoa mexe em uma determinada área no mover do Espírito toca pessoas e assim eu fui tocado também nesse dia, hoje, nesse tempo. Eu louvo a Deus por sua vida que Deus te leve a muitos lugares a sua mensagem, sua vida, tocando a vida de muita gente, seja aqui pelo modo virtual, seja se o Senhor não voltar e nos permitir voltar no presencial lá nos auditórios, em qualquer tempo, em qualquer lugar que o Senhor seja honrado através da sua vida e continue te sustentando em nome de Jesus. Amém, pastor. Receba essa palavra tremenda sobre a minha vida. Muito obrigada. Que honra. Glória a Deus. que o Senhor seja honrado. Obrigado.